Oi gente, eu sou a Lu e hoje eu vou fazer um videozinho diferente, um vídeo que eu acho que é a primeira vez que eu faço Eu ganhei um cariúma de um amigo meu, o Lucas Rabela, há um tempo atrás E eu fiquei muito curiosa a respeito da marca, como vocês sabem eu estou sem patrocínio Então acabei ganhando outra caixa de cariúma e vou fazer um review aqui desse tênis da cariúma A caixa é bem bonita, é uma caixa bem produzida mesmo, aqui tem todas as informações do tênis A princípio eu acho que era para vir colada e você abrir aqui, mas essa caixinha veio aberta e eu vou fazer o unboxing junto com vocês Acho que eu vou fazer em primeira pessoa para vocês terem mais detalhes do tênis e conseguirem ver mais um pouquinho Mas resumindo, a cariúma é uma marca com dois criadores brasileiros, o nome desse modelo aqui é Cativa Pro Ele é Skate Black Suede, quer dizer que ele tem camurça preta e Canvas Contrast Street Ivory Logo Sneakers Que ele tem o login ali no outro material Esse aqui é um tamanho 38, é um caos 38, é um 38,5 eu acho E vamos lá, a caixa é bem linda, bem bonita mesmo, a apresentação é linda Então vou botar vocês aqui em primeira pessoa para vocês verem o tênis A caixinha vem escrito cariúma aqui, cariúma aqui Então bora lá abrir e fazer uma review desse tênis aqui Então vamos lá gente, vamos fazer o review, vocês vão ter a experiência inteira de como é abrir a caixa da cariúma Como eu disse antes, a caixa eu acho que ela devia vir colada, ah ela tem uma fita 3M aqui sim, ela vem colada E a princípio você tem que abrir aqui para ela descolar, já dizendo aqui que é com material reciclável A cariúma tem um lance legal que a cada um tênis vendido, pelo que eu entendi, duas plantinhas são plantadas Ela vem com essa caixinha aqui, meio que dando as referências dos tênis, da sola, da palmilha, enfim Uma caixinha bem bonitinha aqui, com a apresentaçãozinha do tênis Atrás aqui tem algumas informações sobre o tênis Dizendo que a cariúma foi feita para ser durável, confortável e com o melhor grip possível Enfim, vocês conseguem ver isso no site da cariúma até traduzido em português Caixa linda, caixa é bem bonita da cariúma Good looking, crazy comfy Consciously made Quer dizer que o tênis é bonito Malucamente confortável e conscientemente feito We're here to show a good time, so put us and take us out É isso aí cariúma, gostei da apresentação Aqui tem a cedinha No tênis E o tênis ele vem assim Esse aqui então é o Katiba Pro Eu acho que os prós quer dizer que eles são feitos para andar de skate Porque essa parte aqui, ela é de camurça Essa parte aqui é inteira de camurça E aqui ela tem meio que um jeans, talvez para deixar o tênis um pouco mais leve O cadarço ele é bem grossinho, reforçadinho Várias costuras para reforçar o tênis Várias, várias mesmo Aqui atrás tem o puxador, né? Para você botar, calçar o tênis e puxar para o calcanhar Aqui dentro tem essa proteçãozinha Que eu acho que é para o tênis deixar no formatinho certo E tem um buraquinho para o cadarço Olha que lindo Vem a ponteirinha de ferro aqui no cadarço Vamos tirar isso aqui Para a gente ver Nossa, está bem apertado isso aqui Pronto Tirei aqui Ele vem assim, ó Isso aqui é da própria Carilbo mesmo Tem o logo da Carilbo E dentro a palmilha, ela é verdinha Verdinha A numeração vem aqui dentro Na parte direita Etiquetinha aqui na frente Eu achei esse detalhe do cadarço um charme Achei a coisa mais linda Ele tem a costurinha ao redor dele Loguinho aqui da Carilbo atrás Sola, melhor sola Latex Marrom Com o loguinho da Carilbo verde Muito bonitinho Essa sola, ela me aparenta ser um pouco alta Mas acredito que não seja algo que Não vá fazer você não sentir o skate Vamos dar uma olhada aqui na palmilha dele agora Nossa, a palmilha É, é forçada Palmilha muito linda Gente, que palmilha linda Ai, que legal Aí eles escreveram aqui Now you know I made with plants Agora você sabe Eu fui feita de plantas Então é um material totalmente reciclável Olha só que lindo Carilbo, vocês estão de parabéns Bora fazer uma parceria, Carilbo? E ainda tem uma carinha aqui Um rostinho feliz Muito lindo o tênis dentro Vamos ver a questão da altura Da sola É, o meu dedo, gente Quando eu boto o dedo aqui dentro Ele fica mais ou menos aqui, ó Então a sola, ela não é alta Como parece ser E o tênis é lindo O tênis é lindo Eu vou mostrar pra vocês O tênis Que o Lucas Rabelo me deu Que eu já testei E já andei Até deixei ele aqui do lado Pra mostrar pra vocês Esse aqui é um Carilma Sleep On Que ele não tem cadarço, tá, gente? A sola é a mesma pegada A palmilha é igual Ele tem uma proteção pro bico Mas ele é um Sleep On Esse aqui é um que ele tinha me dado Ele usou um pouquinho e me deu Tá basicamente novo Mas Vamos voltar pro cativo aqui Vou pegar o outro par E, ó A apresentaçãozinha dele Eu queria muito poder testar esse tênis na lixa Mas como vocês sabem Eu estou pós-operado Então não vai dar pra testar E agora eu vou fazer uns takezinhos Bem de pertinho Pra vocês terem todos os detalhes do tênis Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então é isso. Então é isso gente, esse aqui foi o review do Catiba Pro, tênis lindo, muito confortável, eu já botei no pé, antes de fazer o review pra vocês eu já tinha colocado ele no pé, já caminhei, já tinha experimentado, tênis muito lindo, muito bom, vou deixar umas manobrinhas aí que eu fiz com o tênis que eu ganhei de presente do Lucas, que é o Zipon, que é basicamente igual esse aqui, só que ele é sem cadarço. Palminho igual, solo igual, tudo igual, só que ele é sem cadarço. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo pra Carilma Skateboarding, fala lá, patrocina a Lu Carilma, vamos ver se a gente consegue fazer uma parceria pra Carilma, quem sabe a gente não consegue uma parceria fazer um sorteio pra vocês, né? Então é isso gente, beijo grande, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí